Maria, vamos à Romaria, meu galo, canto e teosmia! É a alegria do povo, para sempre poder ir, nas festas de Romaria, todos vão se divertir. É a alegria do povo, para sempre poder ir, nas festas de Romaria, todos vão se divertir. Lá vem mais uma Maria, juntinha com o de Manoel, traz a alegria do povo, e um excelente parnel. É a alegria do povo, para sempre poder ir, nas festas de Romaria, todos vão se divertir. É a alegria do povo, para sempre poder ir, nas festas de Romaria, todos vão se divertir. Música